Se vocês não vejam no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hack referente a novos trailers de Pop Playtime Capítulo 4. Praticamente os criadores soltaram alguns spoilerzitos aí no ar, falando como pode ser provavelmente o último jogo de Pop Playtime. Tem muita gente falando que é o último, muita gente falando que não é, mas comenta aí o que vocês acham. Mas praticamente soltaram uns spoilerzitos falando como seria esse último game, e praticamente fizeram vários trailers oficiais mostrando um pouco sobre o que eles acham que pode acontecer no Capítulo 4. E velho, é um trailer mais insano que o outro. E talvez acaba sendo mostrando nesses trailers o experimento 1322, que no caso é o experimento que será o novo vilão de Pop Playtime 4. Então vamos reagir, vamos ver como que tá esses trailers aqui. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogestran em geral e muito mais. E se inscreve, ativa o seu link que eu posso assistir todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve e buga, entra aí que todo dia tem vídeo aí, beleza? E mano, avisando vocês, tem muita gente me seguindo lá no Instagram e mandando todo o desenho que já fez de Pop Playtime, de outros jogos e tudo mais. Então me segue no Instagram, isso daqui tá aparecendo aqui do ladinho aqui, me segue aí, manda seu desenho lá, que com certeza eu vou ver todos e vou compartilhar no meu Stories, beleza? Então bora, amém? Partiu ver isso daqui, partiu ver como que tá todos os trailers. Então, 3, 2, 1, play! Oh! Oh! Que isso, velho? Oh! Aí ficou pesado, hein? Que isso, mano? Mano, que isso, velho? Ok, ok, ok. Isso daqui é um dos trailers e já começou assim, cara! Mano, esse daqui é o primeiro trailer que a gente tá vendo e olha como que já começou esse teaser trailer. Praticamente mostrando todos os personagens de Pop Playtime 3 mortos e o CatSnap totalmente destruído pelo Experimental 1006. Ok, se liga, aqui primeiro a gente consegue ver que tem a professora e dá pra ver que o Experimental 1006 pegou ela também e acabou arrebentando ela, torcendo ela e tudo mais. Conseguimos ver também alguns bonecos aqui, tanto do CatNapton quanto da Björg. Conseguimos ver também o Dog Day totalmente machuco, mano. Eu fiquei com dó, velho. Eu não sei vocês, mas o Dog Day, mano, depois que ele chamou a gente de anjo, depois que ele falou falas fofinhas... Mano, eu fiquei morrendo de dó dele, mano. Pra mim o Dog Day não tinha que morrer, velho. Sério, talvez ele não deve estar nem morto, tá ligado? Mas, vai saber, mano. Descanse em paz. E aqui dá pra ver o CatNap totalmente destruído e cortado. É a cabecita, velho. Praticamente o Experimental 1006, quando enfiou a garra na boca dele, acabou levando ele lá pra cima e quando fez isso, acabou desmontando o corpo dele inteiro. Dá pra perceber que o CatNap, no caso, o Big Border, ele acaba sendo um personagem, um personagem totalmente costurado. Por quê? Os personagens maiores, que no caso são os experimentos, eles têm essas costuras no seu corpo como se fosse um experimento criado a partir de outro. Então aqui a gente consegue ver que o CatNap foi tirado algumas garras, algumas partes de algum brinquedo e colocado no corpo dele. E ele foi totalmente costurado e depois que ele virou tipo um boneco de pano, colocaram o Theodore dentro do CatNap. Então por isso que ele tem essas costuras. E dá pra perceber que o Experimental 1006 consegue controlar todos os brinquedos através disso. Porque quando foi colocado o personagem, o Theodore dentro desse brinquedo ou também o outro personagem dentro do Hug ou dentro da Quiz ou alguma coisa assim, eles fizeram alguma coisa que poderiam controlar os brinquedos pra não sair do controle, tá ligado? E o experimento tem esse controle de alguma forma, velho. Olha isso. E olha que isso daqui é o primeiro trailer, Hermes. Eu tô ansioso pros próximos agora. Mano, arregaçou, velho, o CatNap. Bora pro próximo. Ok. Poplaytime capítulo 4, teaser trailer. Oh. Oh. Que isso? Que isso, velho? Mano, olha o tanto de CatNap, velho. Se no capítulo 4 tiver tudo isso de brinquedo, que com certeza pode acontecer já que a gente descobriu, que não existe apenas um CatNap, uma Mami, um PJ. Existem vários diferentes. Mano, seria muito bizarro. Ainda mais que o CatNap é um personagem que adora o Experimental 1006. Seria tenso pra caramba pra gente fugir disso tudo, mano. Aqui é uma parada que eu achei muito doido também, que no caso é mostrando todas as professoras que estão dentro do Play Carry. De acordo que a gente viu que é a Hora da Alegria, aquele vídeo que a pop passa no final, simplesmente nesse vídeo acaba mostrando, acaba mostrando que existe mais de uma professora dentro da creche, velho. Mais de uma, mano, dentro da escola. E simplesmente só foi revelado uma que é a que a gente enfrenta. Mas hackeando, a gente consegue encontrar mais duas, mais três e mais quatro. A gente acaba olhando, assim, pelos hacks e consegue encontrar as suas professoras. Então, provavelmente, essas professoras irão aparecer no capítulo 4 de Pop Playtime, mano. Olha o CatNap, mano, voltando com o experimento. Mano, essa parte é bizarra, velho. Olha isso, mano. Imagina, um CatNap adorando o Experimental 1006 já é tenso pra caramba. Agora você imagina um exército de CatNap reverenciando ele, referenciando ele como se ele fosse um deus, tá ligado? Mano, seria bizarro. Seria bizarro, mano. Olha isso, é muita coisa. O Pesadelo, o Nightmare Hug, que com certeza vai aparecer de novo. A estátua. O CatNap sendo levado. Olha isso, mano. Oh! Olha isso, mano. E no final, mostra a professora andando, andando, como se ela fosse a principal, como se ela fosse a líder das professoras. Como se ela fosse uma diretora de uma escola, porque tem na escola normal hoje em dia, a diretora que manda em tudo, os professores e tudo mais. Então aqui ela tá andando como se ela fosse a personagem principal e dando a ordem em todas as outras bonecas, em todas as outras professoras. Talvez começou por ela, inclusive a gente vê fitas de vídeo em Pop Playtime 3 mostrando muito isso que simplesmente mostra lá. Ela sendo louca e biruleibe das ideias, simplesmente falando que ela ia matar todo mundo se ficasse perto dela. Então talvez ela seja a personagem que irá controlar todas as bonecas no próximo capítulo. Porque não foi mostrado o que aconteceu com ela. A única coisa que a gente descobre no final é que simplesmente o Experimento 1006 acaba levando lá o nosso querido CatNap. Mas ninguém sabe o que aconteceu com a professora no final. Que bizarro, velho. Que bizarro, mano. Próximo. Próximo. É o mesmo trailer? Não, é o mesmo não. Caramba, velho. Caramba, mano. Oh. Será que eu dei de Long Legs, mens? Mano, será que o próximo vilão do capítulo 4 é o dei de Long Legs, mano? Olha os tentáculos aqui mexendo, tá vendo? Não, não, não. Volta, 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 volta. Calma. O Nightmare Hug sai de lá de dentro. Ok. E de repente uns tentáculos começam a mexer aqui como se fosse uma mão mexendo ou alguma coisa assim. Muito parecido com a mão da Mami Long Legs, o braço da Mami Long Legs se mexendo. E a gente consegue ver que tem algumas referências do lado desse lugar onde tá o bicho. Dá pra ver que tem uma parada de refrigerante aqui da Mami. Tem outra desse lado da Mami. A professora tá aqui. A Quizmissi está aqui morrendo de medo porque no capítulo 3, no final, ela acaba sendo atacada. Ou pelo Hugwug, ou levada pelo experimento 1006. Não sabemos ainda porque simplesmente quando a gente hackeia, não aparece quem atacou ela. Só aparece lá que praticamente o barulho do Hug acaba sendo revelado. Que praticamente o Hug volta e pega a Quizmissi no momento dele de ódio. Por quê? Porque ele acredita no catnap. O catnap acredita no experimento 1006. Então se alguém trai o experimento 1006, alguém trai o catnap, o Hugwug também vai atacar a ponto de destruir. Então ele percebe que a Quizmissi está ajudando a gente a chegar no experimento 1006. Porque a gente precisa matar o experimento. E aí ele ataca ela no final. E olhando muito bem aqui, velho. Se não for o experimento 1006 isso daqui, com certeza o Dead Long Legs, mano. Que loucura, mano. Que loucura. Que loucura. E aqui dá pra ver também uma referência aos personagens que morreram, né? Tem aqui a mão do experimento 1006 esticando pra levar o catnap embora. Também temos aqui o Dog Day caído no chão. Não sei se o Dog Day acabou morrendo de verdade mesmo. Porque não foi revelado o que aconteceu com ele no final. Simplesmente a gente baixa aquela porta e simplesmente some. A gente não sabe se o Dog Day está vivo, se ele vai voltar, o que aconteceu com ele. Como a gente também não sabe o que aconteceu com o Pidgeon. A gente não sabe o que aconteceu com o Bunz. A gente não sabe o que aconteceu com o Zaka, o Hugwus. A única coisa que a gente sabe é que quando a gente termina o minigame deles em Poplay Time 2. Eles aparecem na teia de aranha da Mommy Long Legs. Mas depois eles desaparecem. Ninguém sabe o que aconteceu. Se o experimento 1006 pegou eles. Se ele levou pra algum lugar. Ninguém sabe ainda, tá ligado? Isso que é o mais bizarro possível. Ok, próximo. Ah, é o vídeo do Catnap adorando. A estátua. Olha isso, mano. Mano, é um monte de Catnap, velho. É um monte de Catnap. Olha isso, mano. É muito Catnap. Que loucura, velho. Mano, se for assim a gente tá ferrado, velho. Podem esperar que vai dar muita merda se for assim. E um graçado, se a gente voltar aqui, a gente consegue ver um monte de coisa na estátua, né? A gente consegue ver a Mommy Long Legs, que tá aqui embaixo da Ibicana. Vocês não conseguem ver? Deixa eu colocar um pouquinho pra trás. Daqui já dá pra ver, ó. Mommy Long Legs aqui. Mas não sei se isso daqui é a verdadeira, porque a verdadeira morreu no capítulo 2 e acabaram só ficando a parte de cima dela. Aqui também a gente consegue ver que tem o PJ gigantesco, muito parecido com o do Poplaytime 2. Muito mesmo. Não parece ser uma cópia ou um clone, alguma coisa assim do tipo. Conseguimos ver o Box Boo bem aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Mas não dá pra saber também o que é o Box Boo, porque o Box Boo, segundo a hora da alegria lá do final, ele é muito maior que isso daqui. Então não faz muito sentido tá pequenininho desse jeito. Então eu acredito que essa estátua que o Catnap criou são todos, toda feita de pelúcias, tá ligado? Pelúcias do PJ, da Mommy, do Hug, dos Marie Christer. Então eu acredito que nada que tá nessa estátua é algum personagem verdadeiro. E sim, personagens pelúcias que o Catnap acabou colocando nessa estátua, tá ligado? Por quê? Porque os personagens verdadeiros com certeza vai tá no corpo do Experimento 1 e 6. Não faz sentido tá numa estátua, tá ligado? Mano, é muito bizarra essa parte, velho. Olha isso. Mano, é muito bizarra essa parte, velho. Sério. Imagina, cara, no Pop Playtime 4 a gente vê uma parada assim, cara. Um monte de Catnap ou um monte de brinquedo adorando a estátua do Experimento 1 e 6. Mano, seria muito bizarro, velho. Que da hora, mano. Próximo. Ok. Bora. Ah, vai mostrar lá embaixo. Isso daqui vai mostrar lá embaixo mesmo. Mano, vai mostrar a parte de baixo depois que a gente desce no elevador o que que tem lá embaixo, mano. Ah lá, atacou a Quiz. Se liga, é barulho do Hug, não é, Mano? Comenta aí. Eu acho que é barulho do Hug. E a atriz que, tipo, não tem como subir a tempo, né? E aí mostra o Catnap. É, isso daqui óbvio que não aconteceu, né? Porque é uma animaçãozinha que eles fizeram. Mas mostra um pouco aqui do Catnap. Um Catnap, aquela versão assustadora dele. Que a gente sabe que ele acaba virando essa versão assustadora, assim, por causa do gás. Então, quando ele solta o gás lá dele, o gás vermelho, a gente acaba inalando esse gás. Porque a gente não tem mais a máscara de gás. E acaba ficando essa versão bizarra do Catnap. E aqui, ele pega ela e acaba levando ela até o experimento Mi-6. Até que o experimento Mi-6 acaba furando a cara dela. E simplesmente levando ela embora. Então, eu acredito que possa ter acontecido alguma coisa assim. Não desse forma que o Catnap, que o Catnap está morto. Mas sim com o Hug e o Hug. O Hug e o Hug acaba pegando a Quiz e levando até o experimento Mi-6. E o experimento Mi-6 acaba levando a Quiz embora. Sendo assim, matando a Quiz, matando o Hug. Matando o Catnap, matando todos os personagens pra fazer parte do corpo dele. Porque quando a gente chegar no final do Paul Playtime 4 ou do 5, não sei até qual o jogo vai. Simplesmente a gente vai ver todos os personagens que a gente já viu dentro da fábrica. No corpo final do experimento Mi-6, mano. Olha que doideira isso, cara. Doideira demais. E agora, o último que eu acho que é o mais importante de todos. Porque vai revelar um personagem que era pra ter sido colocado em Paul Playtime 3. E não foi colocado. Então provavelmente vai ser colocado em Paul Playtime 4. Aconteceu muito isso em Paul Playtime 1. Tinha cartaz da Quiz e Miss, foi colocado no 2. Depois teve cartaz da personagem no 2, foi colocado no 3. E agora a gente viu que existe alguns banners. Aqueles... Aquela paradinha de apertar o botão lá e tudo mais. E fazer barulho do Dead Long Legs. Então talvez no Paul Playtime 4 acabam colocando ele também. Então bora. Essa não é... Essa não é a cela do Catnap, mens? Eu acho que essa é a cela do Catnap, não é, mano? É. É a cela do Cat. Caramba, velho. Mano, Dead Long Legs dormindo, mano. Na cela do Catnap. Provavelmente o Catnap levou ele ali pra devorar ele depois, mano. Óbvio. Caramba, velho. Que da hora, mano. Mano, será que o Dead Long Legs vai estar em Paul Playtime? Ele fechou a parada porque é a do Catnap. Aquela porta... Não, não, pera A porta Do catnap abre E eu não sabia A porta do catnap talvez abra A porta da cela do catnap Da habitação do catnap abre E eu não sabia Ela abre, mano Tem uma passagem secreta por trás dela, mans What the fuck Então pra aí que ele foi levado depois Que da hora, mano Muito bom mesmo, velho Muito bom Então, pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado desses novos trailers De Paul Playtime capítulo 4 Muito bom mesmo Muito bom, de verdade mesmo Espero que o Daddy Long Legs esteja no próximo capítulo Porque muita gente quer ver o Daddy Long Legs Muita gente quer ver a Daisy Muita gente quer ver o Baby Long Legs E até agora não apareceu em nenhum lugar E isso é muito importante pra gente A gente quer muito ver esses personagens Que são personagens que não apareceram Nem mortos e nem vivos E a gente quer muito, mans Então esse é o vídeo Comenta o cachorro do vídeo Comenta o cachorro desse hack Desses trailers Se é novo no canal Se inscreve Ativa o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias aqui Lembrando vocês Lá no Instagram Que tá aparecendo aqui do lado Tão mandando um monte de desenho pra mim E eu tô compartilhando nos meus stories Então me segue lá no meu Instagram E praticamente manda seus desenhos Que com certeza a gente vai conversar por lá E eu vou compartilhar seus desenhos Beleza? Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi Valeu, falou e foi